Os algoritmos de transferência de estilos que se baseiam no original Deep Trim da Google tornaram-se tão simples de implementar que há hoje imensas aplicações nas App Stores da iOS e da Google que nos permitem transformar imagens a partir da incorporação de filtros que vão buscar a técnica de transferência de estilos ou seja uma delas é a Copista poderia escolher outras há imensas aplicações que fazem isto com Copista basta tocar no ecrã para ir buscar uma fotografia eu vou importar esta imagem da Infanta Maria e em seguida ele mostra-me um conjunto de estilos que são no fundo pequenos algoritmos treinados com uma imagem de um artista reparem que os estilos aparecem com um nome genérico mas na verdade muitas das imagens são obras de arte moderna e contemporânea algumas bem conhecidas para aplicar o estilo basta escolher por exemplo o estilo correspondente esperar um pouco porque estes algoritmos moram sempre tempo a aplicar a transferência de estilos e se não gostarmos do resultado basta tocar no outro para aplicar novamente um estilo a imagem original no fundo o que está a acontecer é que o algoritmo está a transferir o que conhece ou seja a imagem artística no qual foi treinado para tentar recriar outra imagem que lhe é alimentada por nós e como podem ver é simples basta tocar e disparar que aplica e quando determinamos e encontramos a imagem que preferimos a reconstrução que preferimos podemos descarregar para o nosso dispositivo ou então eu posso deixar o seu nome de partilhar como fazer na opção partilhar toco ó e posso escolher em qualquer rede social o o enviar como anexo por e-mail ou então posso simplesmente e tocar em gravar e a imagem e fica gravada nas pastas das galerias do meu dispositivo móvel esta é uma forma de brincar com as imagens e com a transferência de estilos em inteligência artificial de uma forma muito simples e acessível